Alô Maringá, aqui vem falar com você o Evandro, gente, aqui o Henrique Nós estamos aqui pra convidar vocês Tô com um camarim aqui no Rio de Janeiro Que camarim bacana! Os caras foram criativos, passaram uma chaca aqui, um arraiado Então convidando vocês em Maringá e toda a região pra estar conosco no dia 1 O Juscelino pra fazer aquela festa ali lá junto com a gente E cantar as músicas novas Papai chegou, o Fiorino vai dar rolê com nós E vai dar rolê com nós Se quiser na Capitiba tá frio demais Mas vamos esquentar lá no Juscelino junto com a gente Mas eu tô vendo você fazer aquela do diriguidinho da Capitiba Ele gosta! Diriguidinho, 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 diriguidinho Só ser elegante do Juscelino Se a uma esperamos vocês, valeu! Beijo!